Olá, eu sou Francine Godoy, falo da redação do Tglobe e vou vos apresentar a notícia que selecionamos para hoje. Hoje vou vos contar que uma startup americana chamada Calista está abrindo uma unidade experimental na Inglaterra para a produção de alimento proteico para peixe de aquicultura feita de bactéria que sintetiza o metano. A Calista, uma startup de biotecnologia, recebeu um investimento de 30 milhões de dólares para desenvolvimento do projeto e tem como principal investidora a Cargill, a maior empresa de comércio agrícola do mundo. A Cargill irá colaborar também com a Calista na construção da unidade industrial nos Estados Unidos e na comercialização do produto. O produto final da Calista é uma ração para peixe de aquicultura feita de uma bactéria chamada metilococos que faz a fermentação do metano, ou seja, ração para peixe feita de bactéria que consome ou se alimenta do gás metano. Atualmente as rações para a agricultura usam pesca selvagem, restos de peixes e diversas fontes de animais e vegetais em sua composição. E com o aumento da demanda contínua por peixes de aquicultura, hoje já mais da metade do peixe consumido é de agricultura, o preço da ração também vem aumentando e triplicou desde o ano de 2000. Tendo que todos os métodos para a produção de rachão para peixe de agricultura têm efeito colateral ambientalmente negativo e que o gás metano é um dos piores gases de efeito estufa para o planeta, a técnica da Calista de produzir alimento para peixe de forma sustentável através de bactéria que consome metano parece ser a solução perfeita. Porém, ainda há um empecilho a ser ultrapassado. A tecnologia precisa de metano a baixo custo para ser economicamente viável e competitiva. Assim, a nova unidade na Inglaterra tem o objetivo de otimizar o sistema e fazer com que as bactérias passem a consumir menos metano. Assim que esse desafio seja ultrapassado, a empresa planeja construir a sua unidade de produção em escala industrial nos Estados Unidos, onde o metano é encontrado com os menores preços do que em qualquer outro lugar no planeta. Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no Itglobe para saber mais sobre esta e outras notícias, visitem nosso website.